E aí vovô a piscina vai vai como é o que é cuidado não vai cair dentro não vai lá vai lá vai lá saber o que ela quer aí ó aqui é nossa nossa casa e E aí o top viu E aí E aí é show de bola piscina